De volta com agora o seu programa de comunidade, agora meio-dia e 42 minutos. E vamos com ele, Emerson Santos com o Minuto Oferta. É comigo, diretamente do Castelinho Material de Construção, aqui da Zona Alerte, de Manaus, Avenida Grande Circular. Bora correr para a luz? É a luz que brilha? Pois é, ofertas e promoções. Alô, Ricardinho, prepara aí. Porcelanato, R$ 59,99. Era de R$ 68,90. Por R$ 59,99, o metro quadrado, 80 por 80. Que peça linda para você ter na sua sala, ter no quarto, ter na sua vida, ter na sua casa. E mais, nós temos também porcelanato para o seu pátio. Sim, R$ 39,99. Aí você escolhe a cor, olha esse modelo aqui, de R$ 39,99, o metro quadrado no dinheiro para você retirar na loja. Aí você diz assim, tem mais? Temos, claro. Temos mais porcelanatos, várias cores também de R$ 39,99. Para você não perder essa oportunidade de economizar três lojas para melhor te atender. Duas na Grande Circular e também no Santa Telvina. Você encontra a caça de materiais de construção 12 vezes nos cartões. O melhor atendimento de Manaus. Cobrimos a oferta do concorrente. Isso mesmo, senhoras e senhores, para você não perder a oportunidade. Por isso está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando. E deixa eu te falar também dessa pia inox. Olha só, um metro concretada, sabe quanto? R$ 109,99. Isso mesmo, R$ 109,99 para você comprar hoje mesmo. Não precisa de caixa de correios? Nós temos aqui também, aí você escolhe o modelo para você ter aí na sua casa. Diretamente no carcelo de materiais de construção, no varejo e no atacado. Ninguém vende mais barato. 12 vezes nos cartões, três endereços. Duas na Grande Circular e uma também no Santa Telvina. Castelinho Materiais de Construção. Compre, 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 compre. Bora construir, bora reformar. A dica é, claro, Castelinho. Alex, volto contigo. Amanhã estarei de volta no Minuto Oferta Contigo. Valeu, Emerson. Ninguém vende mais barato e ninguém vende melhor do que o Emerson Santos, com certeza. E olha, vamos para mais um Manaus no meu futuro. Vamos ver. A Manaus no meu futuro é uma Manaus com mais segurança, com mais educação, com mais saúde, com mais estabilidade na vida das pessoas. E que nossas crianças têm oportunidade de ver também mais cultura, principalmente aqui no centro da cidade, na área onde eu moro. E que tenha mais espaços para isso. Faça como a dona Leopoldina. Mande o seu vídeo gravando no formato horizontal, dizendo a Manaus que você quer para o seu futuro. Que cidade você quer para os seus filhos, para os seus netos. É isso que você tem que dizer em um vídeo de até 30 segundos. Mande para a gente, o número está aparecendo na tela. 993276649. Faça a sua parte. O seu vídeo vai ser exibido ao longo da programação da TV em Tempo. E só um instantinho para mais um recadinho para você aí de casa. Hoje, dia 16 de setembro, é o Dia Internacional pela Preservação da Camada de Ozônio. A Manaus, que eu quero para o meu futuro, é uma Manaus que preserve o meio ambiente e que realmente recupere toda a poluição para que a gente possa ter uma cidade saudável, limpa e com um ar bom para se respirar. Essa é a Manaus que eu sonho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem sabe quem? Conceição Sampaio, com o Fala Amazonas na sua tela a partir de agora. Um beijo!